oi gente e aí beleza olha nós aqui de novo é mais uma game play team para o canal lw games é isso aí versão Euro Truck Simulator 1.32 na versão beta que nós estamos vendo beta ainda em fase de testes e hoje mais um teste de mods para vocês é isso aí estamos aqui com o mapa Brasil Total 10 da sua versão 11 aí né o Brasil Total 10 da versão 11 beleza tranquilo link aqui disponível para vocês baixarem embaixo aí na descrição do vídeo tranquilo e estamos também com esse é nossa lembra que tá no ônibus aqui agora que horror esse 7800 isso aí é o link também deixando para vocês baixarem gratuitamente aí tá gente lembrando que esse ônibus aí foi feito para ver se é um ponto 31 mas tá rodando fino na ponto 32 beleza inclusive esse pack de skins também que eu criei também tô mandando junto para vocês o link aí embaixo tranquilo essa esquina São Geraldo aí no caso contijo né a nova contijo aí tranquilo então vamos lá estamos aqui com a viagem já programada vamos lá estamos com carga de passageiros aí é passageiros saindo de Belo Horizonte até bom despacho bom despacho tá vamos lá o carro já tá posicionado aqui na plataforma já os passageiros já embarcaram olha que bala olha que beleza gente olha que bacana olha que bacana olha que o ônibus chique ó todo espelhado bacana hein então vamos lá tô saindo aí até bom despacho aí estamos até atrasados não precisamos horário vamos lá vamos ligar o ônibus e ver aí o que dá pra gente fazer opa subir aqui na calçada não pode não pode subir não Laura vai é isso aí gente lembrando que o mapa já tá funcionando aí na versão 1.32 beleza vamos lá vamos lá que nós temos aí 235 km aí para eu tirei pouco aqui né para rodar tranquilo e E aí 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 Espero que vocês tão curtam essa doin aí pra gente E aí E aí E Reis E aí E aí E aí curtam aí e aproveitando o embalo gente vocês aqui não é inscrito é convido a vocês inscrever no canal beleza deixar aquele joinha maroto aí pra ajudar o canal tranquilo, vamo lá vamo lá tentar viajar sem fazer barbeiragem né colar ultimamente tá fazendo toda barbeiragem gente mapa brasil total aí quase rodoviários funcionais tá um pack de passageiros aí ou transporte de reboque de passageiros já vem embutido dentro do mapa ok beleza oi gente que o outro lado tá arrumando aqui acabei de falar que é louco ele é pouco né meu volante uma mente dá decoupar outro volante, esse volante mesmo tá pedindo outro gente eu tenho um flagship game de 180 graus aí que já tá mas já tá na hora de aposentar tadinho já deu o que tinha que dar já então vamo lá gente vamos ver quanto tempo a gente faz essa viagem aqui espero que não seja uma viagem muito longa pra o gameplay também não ficar muito é... muito longa né aí cansa vocês também gente aproveitando embalo aqui é... acabei de tomar uma multa com alta velocidade mas tudo bem além do mod do mapa que o brasil total que eu estou usando aí é... e do mod do ônibus né o G7800 eu também estou usando aí mas alguns mods aí ok inclusive dá pra vocês verem aí alguns o tráfico aí tem alguns ônibus G7 rodando alguns caminhões e carros brasileiros tá gente lembrando que todos esses mods o link estão aí na descrição do vídeo beleza pack de tráfico dos ônibus eu uso também o pet tráfico do G7CAD é... Brasília Trafic né desculpa minha voz até que eu vou embora agora é... Brasília Trafic versão 2.2 aí também o link é na descrição do vídeo pra vocês baixarem tranquilo beleza então vamo embora vamo viajar quero ver quanto tempo que eu vou levar pra fazer essa viagem tá marcando ali 3 horas cerca de... vinte minutos né eu acho aproximadamente que vai dar vamo ver quanto que vai dar isso aqui olha lá não é pra parar não isso é pra frear só oxe vamo subir aí vamo subir aí ah... esbarra aí né o volante não vira depois eu tenho que comprar o volante de 900 graus gente esse volante não vira direito com ônibus então se ela for bem devagarinho acaba cometendo uma beiragem igual que eu medir aqui agora né se eu não olha só o mapa Brasil total aí Criado pelo Fabiano, o Fabiano hoje está na equipe do MAPEAR se não me engano, para a memória aí, está ajudando aí, o resto está indo no MAPEAR, e lembrando também que é o canal dele aí gente, o Fabiano na Estrada, depois vocês acessam lá, o canal do Fabiano aí, beleza? Só coloca aí o Fabiano na Estrada aí, vocês vão encontrar aí, o criador do mapa aí, o idealizador desse mapa. Achei, sete, mil e seiscentos aí rodando, quase que eu bato, e aí e aí e aí E ação meio... Um pouquinho de... Gente, hoje tá frio aqui Um café com leite pra esquentar o peito Vamo lá Não freia Não freia Sem frear ela freia Freou, né? Na verdade não era pra parar, só pra diminuir Mas tá bom Gente, eu tô testando mods Na versão 1.32 Os mods da 1.31 Alguns já estão rodando Inclusive eu deixei todos os mods Que eu já testei O link tá em baixo pra vocês aí Ok? Tranquilo Inclusive agora são 4 mapas aí funcionais aí na 1.32 Um mapa peruano Fica o ponto peru Mapa brasileiro aí Estradas do Brasil Brasil total que é esse que nós estamos jogando agora É o Complic Map também funcionando Então são 4 mapas brasileiros já 4 mapas aí funcionando na 1.32 3 brasileiros E um aí Peru Ok? Caminhões Também Além desse ônibus aí Tem mais 3 ou 4 caminhões Que eu coloquei disponível pra vocês baixarem aí Que funciona também aí Dá 1.32 Gente, ainda não coloquei gameplay ainda Ou fiz live com todos os caminhões não Tá? Eu vou tá fazendo em breve aí É uma gameplay com os caminhões aí que tá disponíveis Inclusive pack de reboque também aí tem um disponível aí tá? Pra vocês aí também Eu viro 1 não 2 né? Postei o bitrem aí do LSMods E... Aí ó... Olha o G7 1800 aí vizinho Companheiro desse aqui ó E eu sou da PMI E eu bati nele Olha que beleza Hehehe Lasqueiro Eita Laura Laura é boa que vai Voltando aqui tá falando aqui Ele tá perdido até a conta Que é o raciocínio? É... Os caminhões Então ainda não gravei todas as gameplays Os caminhões Mas eu vou tá gravando Ou... Vamos fazer uma live em breve aí Beleza? Tá gente? Outra coisa que eu vou postar também essa semana aí É o teste aí na nova versão Do ATS aí também atualizado com o .32 Tá? Eu vou também fazer um gameplay aí Tô até chateado com... Com... ATS que eu perdi todos os meus perfis Tô começando do zero gente Eu perdi o meu multiplayer É... Não consegui salvar Eu não sei o que aconteceu Ele não reconheceu meus perfis Então assim Tô começando outros perfis novos aí Vamos ver o que que vai acontecer Mas tá tomando multa demais esse lugar O que que tá pegando aí? Eu tô correndo tanto assim Mas dá tanta multa Eita bom... Tem pra menos 80km aqui Entre 70 e 80km aqui Porque senão... Não fica pagando multa não Então gente... Caiu o busão Pra vocês baixarem aí Tá? Foi criado na versão .31 Ele está rodando perfeitamente Perfeitamente no .32 Beleza? A única coisa que eu não consegui fazer rodar gente É o mod passageiros É... No .31 Ele não... 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 Não funcionou no mod carga aí, tá? Em relação às cargas aí O mod passageiros não funcionou E esse que tá aqui É que veio dentro do mapa Tá? Eu tô usando ele dentro do mapa Ele está aqui E... E ele está aqui Então... Ele está aqui E aí Ele está aqui E aí Ele está aqui E aí E aí E aí E aí E aí Outra coisa que quero avisar também Pessoal que tem aí O... É... Os caminhões da mod shop E o ônibus Já estão rodando também na versão 1.32, tá? Pelo menos o Bob Constellet já testei a última atualização e roda lá no fim, no fim, no fim. Aí eu vou testar essa semana o G7-1200 que eu tenho lá do Modshop. Depois eu vou adquirir os outros mods que eu ainda não tenho, né? Continuando com eles lá. Estamos chegando aí mais baixo, faltando aí 35 quilômetros. Agora a gente está chegando. Vamos lá. É isso ai gente, espero que vocês tenham gostado ai, apesar dos vacilos do Lauro ai, há um tempo que não joga tão bem direito né, vamos tentar fazer umas gamecrees de simulação ao stream ai, trazendo pra vocês, beleza? Essa semana deve ter live, eu vou ver com a marca com vocês ai a live durante a semana, temos ai a senhora esperando a versão definitiva ai do ETS 2 e do ETS também né, gente lembrando que a próxima live também que eu devo ta fazendo ai, não deve ser o Truck Simuletor não, tá? Tô doendo com um dos jogos que eu tenho aqui pra gente fazer uma live bacana, eu queria fazer uma live interativa, que o pessoal participasse mesmo ai e opinasse, então eu vou tentar ver o que que eu trago ai pra live, também mudo, deu tempo de frear, oh picozinho, começou eu vou travar também aqui esse mapa, isso ai chegamos a Montes Paixo, Montes Paixo foi descoberto ai. Olha a MRV na área, oh. Então a nossa parada é naquele ponto de ônibus ali gente, você vê do outro lado ele tem um ponto de ônibus, é só fazer o retorno e a gente parar ali no ponto de ônibus. E aí? 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 Embarcado é um probleminha, mas eu consegui embarcar dentro, um pouquinho de cruz não consegui. Vamos ver agora aqui no... A CIDADE NO BRASIL Se não, para certinho, não. Teste, ele vai testar e testar. Não tem jeito, gente. Mas o ENTER funciona, vamos para o ENTER mesmo. Então tá aí, gente. Então, viagem concluída. Nossa gameplay finalizando aí. Obrigado aí para você que assistiu. Se você ainda não é inscrito. Vou lembrar que você mais uma vez se inscreve no nosso canal, beleza? Não esquece de deixar aquele like, gente. Compartilha a ideia aí. Isso ajuda demais o canal aí. Tranquilo? Estamos ficando por aqui. Não é isso. A gente se vê por aí. Vamos completar essa gracinha aqui. Vamos completar essa gracinha aqui. Vamos completar essa gracinha aqui. A CIDADE NO BRASIL